Travei sonhos errados, construí passos que eu não seguia mais Mas ainda sigo por uma direção Conserto meus erros com perdão Com Deus no coração Com Deus no coração Mesmo algumas vezes não entendo O que Ele disse e o que devo fazer Para aclarear minha alma Que é ensinada Em busca da perfeição Em busca da perfeição Em busca da perfeição Em busca da perfeição Em busca da perfeição